Música Ele é que encontra no povo. O rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei. As obras de Jesus, as pessoas que escutam. A rei, o rei, o rei, o rei. A rei, o rei, o rei. Amém. Amém.